Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje é quarta-feira, então é vídeo de collab entre amigas com a participação da minha amiga Vivi. Lá no canal Blog Manias de Vivi. Vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês no box de informações e aqui em cima nos cards também. Então eu convido todo mundo, assim que acabar de assistir o meu vídeo, corre lá no canal dela pra você também conhecer o canal dela e conhecer como que a Vivi é maravilinda, ok? Bom, gente, o vídeo de hoje é receitinha caseira de demaquilantes. Tem muita gente que tá me cobrando desde uns vlogs que eu postei antigamente aí falando dos demaquilantes que eu uso. Quem me acompanha também lá do comecinho do canal sabe, tem muito tempo que eu não compro demaquilante. Eu sempre faço o meu, então vocês ficaram louca, fascinada por mim, cobrando pelos directs e alguns comentários também aí nos vídeos do YouTube. E queria o vídeo, tava esperando o vídeo do demaquilante. Então chega de blá 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 e bora conferir esse vídeo de hoje. Tchau. 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 Bom, gente, como vocês viram aí, essas belezuras aqui é bem facinho de fazer, são bem fáceis os ingredientes. Com certeza você e sua mãe tem em casa na sua cozinha ou também vocês, é bem facinho de encontrar aí, tá bom? Bom, é o seguinte, esse daqui de coco, tá? Eu uso ele na área do rosto e esse daqui com azeite de oliva eu gosto de aplicar, de tirar a parte dos olhos e do batom também às vezes, por causa que ele é bem mais oleoso do que o coco. Então ele tira muito mais aqueles excessos de máscara de cílios, sombra muito escura e essas coisas, tá? Então é o seguinte, muita gente tem receio de usar esses produtos na pele, principalmente o óleo de coco e tal, porque minha pele já é oleosa e tal, você vai ficar mais oleosa. Isso é boato, gente. É mentira. É nem puro da mentira mesmo. Você pode estar com a pele oleosa, mas você pode usar sim o óleo de coco na sua pele. Não tem problema. A dica que eu dou pra vocês é sempre usar o óleo de coco, tira toda a maquiagem do rosto, bonitinho, depois você vai no banheiro, lava o seu rosto com algum sabonete próprio pra pele oleosa, depois você hidrata a sua pele com algum hidratante também que você goste, que você usa no momento, tá? Não fica usando só o óleo de coco e pronto. Mas a pele não fica mais oleosa do que tudo, porque óleo combate o óleo, tá? Então, vamos supor que meio que óleo mistura com óleo, isso não existe. Eu vou entender, né? Espero que sim. Então, bora lá fazer o teste pra ver se essas belezuras aqui saem mesmo do nosso host channel. Bom, pra tirar as maquiagens, eu gosto muito de usar esses algodãozinhos em disco aqui, tá? Então, eu uso no máximo, acho que dois, três, é três algodãos em disco. Eu começo sempre na área dos olhos, gente, não sei porquê, mas eu sempre começo na parte da área dos olhos, tá? Então, na parte dos olhos eu vou usar esse bifásico aqui, que é o do azeite, então eu misturo ele pra ele ficar bem misturadinho, tá? Eu tô com uma maquiagem mais neutra, mas tem delineado, tem máscara de cílios, tem cílios postiço, tá? Então, sim, tem muita camada de máscara, então ó, misturei, vou tirar de um lado e vou deixar esse outro lado pra vocês terem uma noção, tá? Então, eu já começo aqui, eu tô com um espelhinho aqui, então eu já começo tirando o meu cílios postiço. Se você tiver pânico de fazer isso, você molha o algodão e vai fazendo aos pouquinhos, tá? Eu já arranco mesmo porque não arranco meus cílios, não. Dou borrifada, dou borrifada deles aqui no meu algodão e eu coloco ele aqui em cima dos olhos, deixo agir só um minutinho e já vou fazendo aquela massagem assim, ó, meio que tipo de bolinha, né? Pra mim, amoecer os produtos e conseguir tirar tudo. Ó, só por aqui você já tem uma noção de tudo que saiu. Então, do outro lado, sai bastante aqui, ai, minha maquiagem. Do outro lado, eu já tiro o restinho aqui, ó. Nos olhos, pode ver que retirou bastante, tá vendo? Até a máscara de cílios também já saiu bastante. Com outro algodãozinho, agora eu vou usar esse aqui e vou aplicar no meu, vou tirar do meu rosto. Então, ó, molhei ele aqui também e já vou tirar aqui do meu rosto. Então, eu uso dois algodão, né, ó, um pros olhos e um pra pele. Tá bem cagado, vocês veem que ele retira muito a maquiagem mesmo, tá? E se eu quiser aqui, ó, aplicar mais um pouquinho pra retirar só aquele resíduo mesmo da pele, eu também vou tirar. Vai sair mais um pouquinho de maquiagem, mas não vai ser tanto, porque ele já tirou praticamente o produto todo, assim, naquele grosso da maquiagem. Então, ó, ainda saiu mais um pouquinho, tá vendo? Nos lábios também eu gosto muito de tirar o batom com esse demaquilante, porque além dele tá tirando o batom, ele também tá hidratando os lábios, né? O azeite de oliva com óleo de coco, ele também ajuda a hidratar os lábios. Então, eu gosto bastante. O resultado final ficou assim, ó, aqui é com a maquiagem e aqui é sem a maquiagem usando os demaquilantes caseiros. Prontinho, gente, ó, a maquiagem toda retirada, tá? E agora eu só vou pro banheiro retirar um pouco mais, então eu ponho, eu aplico sabonete Johnson e também finalizo com leite de rosas, tá? Pra mim é só tirar mesmo alguns resíduos que os dois demaquilantes não tirou e se ficar mais alguma coisa aqui, tá? E tirar um pouco desse óleo do rosto, mas não fica oleoso, tá, gente? Você sente que fica até hidratado no seu rosto. E uma coisa que eu gosto muito é que a máscara de cílios, ele retira muito, ó. Você pode fazer assim, que, ó, não mancha, tá vendo? Então, ele retira totalmente a sua máscara de cílios e cola também, sabe, que fica agarrada dos cílios postiço, tá? Então, isso é muito bom. Bom, gente, eu só voltei pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Esse vídeo aí que eu estou mostrando pra vocês, o passo a passo retirando o produto, foi um outro vídeo que eu fiz e que eu pedi a introdução, então eu estou refazendo a introdução agora, tá bom? Então, por isso que a maquiagem está diferente, beleza? Mas, deu pra vocês entenderem. Como vocês viram aí, o demaquilante, ele é muito bom. Ó, são esses dois demaquilantes aqui, tá? Esse é o bifásico e esse é o bifoco. Então, lembre-se de antes de você usar o produtinho, balançar todos os dois, tá? Pra todos os nutrientes, todos os ingredientes se misturar bastante e você conseguir um resultado bem legal na sua maquiagem aí, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, desse DIY aí, tá bom? Então, agora a Tatá vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!